Bicho, o que é isso que o senhor fez, doido? Você espirrou catar em tudo quanto é lugar Você espirrou catar em tudo quanto é lugar, doido Tá tudo no seu cabelo aí Por que, bicho? Não, 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 por favor Doido, você espirrou muito de catar em mim, doido, por que? Tá com o feio do malão No chão de catar, doido Olha aqui a mesa, meu cotovelo, caralho, doido Por que, senão? Eu já tomei o cabelo, doido É, eu já tomei o cabelo É, coxa Que moleque, o que foi isso? Limpe o seu peito aí, então Cara, se eu andar com o peito, eu tô todo com o meu casaco É, com aquela coisa nojenta, tô todo melado aqui Minha costa que eu vou me limpar, né